Acorda, povo, vem ver o meu galo cantar Acorda, povo, vem ver o meu galo cantar Joga o pijama no chão, a camisola pro ar Veste o palhaço que é hora de vir pra rua cantar Joga o pijama no chão, a camisola pro ar Veste o palhaço que é hora de vir pra rua cantar Meu padre floriano, voltei pra repetir Prevo quando é bom, vem de frente, gruda no corpo da gente Depois não quer mais sair E da velha guarda assanhada, é o galo da madrugada É São José a sorrir Acorda, povo, vem ver o meu galo cantar Acorda, povo, vem ver o meu galo cantar Joga o pijama no chão, a camisola pro ar Veste o palhaço que é hora de vir pra rua cantar Joga o pijama no chão, a camisola pro ar Veste o palhaço que é hora de vir pra rua cantar Meu padre floriano, voltei pra repetir Prevo quando é bom, vem de frente, gruda no corpo da gente Depois não quer mais sair E da velha guarda assanhada, é o galo da madrugada É São José a sorrir Acorda, povo, vem ver o meu galo cantar Acorda, povo, vem ver o meu galo cantar Joga o pijama no chão, a camisola pro ar Veste o palhaço que é hora de vir pra rua cantar Joga o pijama no chão, a camisola pro ar Veste o palhaço que é hora de vir pra rua cantar Meu padre floriano, voltei pra repetir Prevo quando é bom, vem de frente, gruda no corpo da gente Depois não quer mais sair E da velha guarda assanhada, é o galo da madrugada É São José a sorrir E da velha guarda assanhada, é o galo da madrugada E da velha guarda assanhada, é o galo da madrugada